12 denúncias de pessoas que soltaram fogos de artifício com estampidos, né gente? Chegaram para as autoridades do meio ambiente. Que coisa, né gente? Olha, eita! Todas foram checadas, uma família foi multada, dois conto, hein? R$ 2.000 a multa. No ano novo a fiscalização será intensificada, ou seja, vai aumentar, né gente? E o Camargo conversou com a Esther Romero, que é diretora de Estar Animal Sem Mané. Então, ó, bem-estar, digo melhor. 11 horas e 8 minutos, vamos ouvir aí o Camargo com a Esther. Aperta o play. Fogos de artifício sendo soltados de forma irregular, infelizmente, em Londrina. Os fogos coloridos estão liberados. Sim, os fogos sem estampido, sem barulho, eles são permitidos no município de Londrina. E essa lei existe para proteger não só animais, mas pessoas também, né Esther? Sim, os idosos, acamados, as pessoas com espectro autista, isso é importante para elas, isso tem incomodado muito essas famílias e essas pessoas. Vocês receberam várias ligações nesse Natal. Sim, nós recebemos 12 denúncias via WhatsApp de várias regiões de Londrina, mas a região que nós mais recebemos foi a região leste. Foi o que mais estouraram rojões? Sim, foi. Inclusive, nós fizemos uma constatação na região leste, e essa semana a gente vai estar mandando auto de infração para uma residência, e nós vamos estar mandando auto de infração para eles. Essa residência teve imagem, teve tudo? Não, houve constatação. Eles foram no local? Sim, nós constatamos. Nós chegamos no local, a gente ouviu o barulho e as pessoas começaram a denunciar, e a gente viu, ouviu os fogos e nós conseguimos chegar até a residência, e essa pessoa vai receber um auto de infração essa semana. A infração não é barata, né? O valor anterior, se nós fôssemos fazer pelo decreto anterior, seria R$ 500,00. Mas como a semana passada passou a vigorar esse decreto, que é a partir de R$ 50,00, era uma bateria de fogos, então nós decidimos por fazer um auto de infração de R$ 2.000,00. E a pessoa tem que pagar isso? Se não pagar, como é que... Depois dela ter recebido o auto de infração, ela tem 20 dias para apresentar defesa, se a sua defesa for acatada, ela pode ser transformada em advertência, ou até mesmo cancelamento do auto. Se a sua defesa não for acatada, ela vai ter 30 dias para fazer o pagamento desse auto de infração. O Natal ainda não é uma época de tantos fogos, mas final do ano preocupa mais. Exatamente. Não é tradição na nossa região a queima de fogos no Natal, mas sim na passagem de ano. Então a gente acredita que vai haver a queima de fogos no dia 31, para o dia 1º, mas a gente espera que a população entenda e colabore como vem acontecendo ao longo dos anos. Eles vão continuar com fiscalização e interesse? Sim. No dia 31 nós vamos ter o plantão de fogos, novamente, a partir do meio-dia do dia 31, até a 1h da manhã do dia 1º. E quem tiver alguma denúncia, como é que faz? Quem tiver denúncia, é só ligar... Desculpa, mandar a mensagem para nós, no WhatsApp, 999941721, ou entrar em contato com a Guarda Municipal. Ah, eu vi que o meu vizinho queimou, mas eu não sabia exatamente o endereço. Pode mandar para nós o endereço ainda essa semana, a gente consegue notificar para que não aconteça queima na virada do ano. A grande preocupação é realmente essa virada, né? Sim. 31 para a primeira? Sim, a gente sempre sabe que na virada do ano acontece mais queima de fogos. E quem for queimar fogos de artifício com estampido, que se preocupe, porque vocês vão estar em cima. Sim, nós vamos intensificar a fiscalização na virada do ano.